Um abraço do tamanho do Paraná Estamos de volta, vamos nós sequenciando o canto do Paraná Deixa eu mandar alguns abraços do tamanho do Paraná Ao meu amigo Rodrigo Miller e família Rodrigo Miller da Foz do Iguaçu Um grande comunicador do rádio É um programa criado em Galpão, lá em Foz do Iguaçu Alô Rodrigo Miller, um abraço pra ti meu garoto Tá aqui o teu abraço, olha o tamanho do Paraná Grande comunicador e tradicionalista Grupo Os Fandangueiros, lá de Campo Morão O grupo de WhatsApp Nascido no Porto Santana É lá perto do Laranjeira do Sul, município de Porto Barreiro E também, como é que é? Ah, Kit As Danças Folclóricas agora Charla de Galpão, lá o grupo Charla de Galpão Alô Márcia Teófilo, um abraço pra ti É o grupo do WhatsApp Charla de Galpão, lá de Humuarama Bom, Dança Folclórica do CTG de Estância Colorada Espia aí, que beleza Aplausos 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 Masanico, na waho, o namorado Masanico, masanico Masanico, masanico Masanico, vai-te para Na tua casa chegou gente Masanico, vai-te para Na tua casa chegou gente Masanico, masanico Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os bares vão boitando E lá vão esfregando E a banda do meu lado Faz fontinhas pelo amor Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A gata vai gemendo Meu coração queimando Masanico, masanico Masanico, masanico A doce, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os bares vão guardando E logo desviando E a banda do meu lado Faz fontinhas pela mão O chão está rendido As chocas estão mentindo E logo desviando E logo desviando A banda do meu lado Muito bem, agora vamos para a dança de salão Aqui do CTG Estância Colorada Acompanhe aí no Canta Paraná O Paraná tem história e sacrifício Que de início me proponho a ressaltar As qualidades do estado que eu canto E que encanto a quem queira visitar Tem mil laboras onde tudo se produz E tem a luz de Itaipu a iluminar Os caminhos de um povo abençoado Determinado a seu destino conquistar Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Me deixe no Paraná Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Me deixe no Paraná Vinha nos campos desse imenso e grande estado Onde o gado engorda e cresce sadio É nas cidades onde o progresso campeia Que se maneia, se projeta em desafio É lá na voz do Iguaçu que vão turistas Fazem conquistas com fotos que ninguém vê Mas é no porto que existe em Paranaguá Que o Paraná exporta tudo e mostra abril Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Me deixe no Paraná Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Me leve logo ao paraíso Me leve logo ao paraíso O Rio Grande é uma canção de amor Que o mundo inteiro vai dançar, cantar E quem entrar na roda do chimarrão, amigo Terá na mão o coração de um povo hospitaleiro E depois ao sentir-se rodear O carinho total de um viver singular E não há outro igual, é o amor de um bem Você vai ver, você vai dançar Você vai beber, você vai querer Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver Daqui a pouquinho deixa eu falar aqui agora da fábrica de carrocerias Ronaldo Já vamos para uma chula Vocês vão ver que a sagorizada aí do Centro de Estância Colorado É uma medonha, uma barbaridade A fábrica de carrocerias Ronaldo lá de Toledo Já mostrando as imagens aqui Nós fabricamos carrocerias porcadeiras, boiadeiras, frangueiras Nós fabricamos caçamba Nós temos aquela geladeira Nós temos aquela caixa de cozinha que instalamos na sua carroceria Nós temos muitos produtos Nós temos a melhor mão de obra em fabricação de carrocerias Que é a fábrica de carrocerias Ronaldo, nós instalamos a lona fácil para você Claro, basta você fazer aí um agendamento através deste telefone Esse contato que está passando aí na sua tela Porque a fábrica de carrocerias Ronaldo Ela é tradicional Ela é tradicional Há muitos anos servindo bem os nossos irmãos Amigo caminhoneiro lá em Toledo Para todo o Brasil É a melhor fábrica de carrocerias do sul do mundo Fábrica de carrocerias Ronaldo Bueno, então Vamos com uma quarteada de chula Dos peões do CTG Estância Colorado Vamos com uma quarteira Amém. Amém. Amém.